É um prazer estar aqui hoje com vocês, quero em nome da Mastercard dar boas-vindas a todos ao nosso painel de transparência e proteção na hora da compra, como elevar a experiência do consumidor. É um prazer ter aqui do meu lado dois grandes parceiros nossos da Mastercard, queria apresentar vocês, temos o Marco Loução aqui que é o CEO da PagBank, PortoBank e o Eduardo Mônico que é o CEO da ClearSale, dois grandes parceiros nossos aí já de longa data. E falando de experiência do consumidor, transparência, proteção de compra, sempre importante a gente trazer os aspectos de como o cartão de crédito se diferencia com o meio de pagamento, trazendo essa proteção e transparência para os clientes. Fraude é um tema super relevante, tem se tornando cada vez mais relevante no mundo virtual. e quando uma fraude acontece, quem trabalha, conhece o cartão e como consumidor, a gente tem um mecanismo muito eficiente de você contestar uma compra que você não reconhece, que é o chargeback, que diferencia bastante a gente. Só que esse chargeback ele traz, de alguma forma, alguns desafios operacionais também para o ecossistema. Muitas vezes nem tudo que é chargeback é uma fraude, muitas vezes a pessoa não sabe ou não reconhece aquela transação que ela fez em algum momento, a descrição que aparece é algo que ela não reconhece ou não lembra. E aí a gente traz algumas soluções com os nossos parceiros para trazer mais transparência para isso. É o caso do nosso Etoca Clarity. A gente anunciou há um ano atrás com a ClearSale uma parceria no qual a gente consegue trazer informações dos varejos para dar mais transparência na visualização dessa compra. E hoje aqui em primeira mão, com a PortoBank, a gente traz também a integração total via APIs dessa solução dentro do app da PortoBank e faz com que a experiência do cliente seja muito rápida e transparente. Então é um prazer estar aqui anunciando com vocês isso hoje e a gente vai discutir um pouco nessa linha. Queria começar aqui perguntando para o Loução como que essa parceria, primeiro contar um pouco de como ela se deu e como ela se encaixa na estratégia da PortoBank e com os desafios e oportunidades que vocês veem aí para os próximos meses. Legal. Boa tarde a todos. Obrigado, Léo. Prazer estar aqui com o Mônico também nesse painel. Primeiro, eu gostaria até de parabenizar a iniciativa da Mastercard, de dar esse passo aonde disponibiliza para a indústria de uma maneira geral que a gente possa levar para os nossos consumidores, consumidores de cartões de crédito, mais uma funcionalidade e garantir uma experiência de uma compra, de uma transação ainda mais fluida. Para nós, do PortoBank, sem sombra de dúvida, quando a gente teve acesso a essa possibilidade, nós entendemos que seria mais um passo em algo que a gente valoriza muito para os clientes que é como nós podemos ajudar o cliente a ter uma otimização do seu tempo. E muitas vezes o cliente, ele fez a transação, mas ele não se recorda, porque faltam informações e aí faz com que ele tenha que ligar para uma central, pedir mais informações e isso, obviamente, a gente está tirando um tempo que o cliente poderia estar fazendo outra coisa. Então, para nós, dentro da nossa estratégia de conveniência e benefício, veio muito a... veio de encontro, né? E a Mastercard junto com a PortoBank já tem várias iniciativas nesse sentido. Então, foi mais uma que a gente teve o prazer de implantar em primeira mão aí dentro de uma solução totalmente digital e disponível para os nossos clientes. Legal. Muito bacana estar fazendo isso junto com vocês de novo. E aí, passando aqui para o Edu, né? A ClearSea é uma parceira aí super importante para a gente. Vocês têm hoje mais de 10 mil estabelecimentos aí comerciais que estão elegíveis a essa solução. Como que você viu aí a evolução nesse último ano dessa parceria, dessa solução do lado de vocês? Boa, Léo. Primeiro, boa tarde a todos e a todas. Prazer, uma honra estar aqui com você mais uma vez. Prazer em conhecer a solução e muito bom saber que nosso ecossistema engrandece quando a gente tem marcas como a PortoBank dentro do processo. A gente fica muito feliz. Nós hoje somos vizinhos de cor. A ClearSea também usa o laranja. Somos vizinhos de estande. Estamos logo aqui e parceiros para impactar o ecossistema de uma forma produtiva e positiva. Então, é uma grande honra estar aqui. Acho que a ClearSea, como você bem disse, a gente começou e nasceu fazendo antifraude para o varejo. E de lá a gente ganhou uma grande dominância no ecossistema. A gente tem mais de 10 mil merchants conectados diretamente. E, portanto, temos todo o detalhamento da informação dentro da nossa ClearSea com o propósito de evitar a fraude. E mais de 100 mil clientes indiretos. Então, a gente já tem um impacto ainda maior nessa cadeia. E, portanto, quando a gente se conectou com a Mastercard, a gente sempre acreditou como princípio na neutralidade e no efeito de rede para colaborar em toda a jornada e todo o aspecto. Então, quando nos juntamos, vimos uma sinergia muito clara porque a gente já aportava valor desde o início na solução, podendo permitir que a PortoBank tenha muito mais detalhes de informação de muitos merchants a partir dessa parceria. E, portanto, a gente sempre acreditou e sempre vai acreditar em como a gente cria soluções e features para ajudar na jornada como um todo. Então, a gente tem feito isso. Nesse um ano, o que a gente já nota em vários casos em que a gente testa e verifica que quando a gente encontra a informação no Data Lake da ClearSea, cerca de 17%, alguns números amostrais que a gente tem, de contestações deixam de ser abertas. E, portanto, você tem o início do processo de contestação evitado na cadeia e na fonte. E para o ecossistema da ClearSea, isso é muito relevante, porque você tem um dado que não é poluído no sistema, porque imagina que aquele chargeback indevido, a partir do momento que ele é marcado, o processo do cliente retroalimenta para uma espiral negativa, porque é marcado uma informação indevida. E agora a gente evita que isso aconteça e, portanto, os nossos processos antifraudes ficam mais leves, mais fluidos e a gente consegue proteger a cadeia como um todo. Queria também citar que, para o lado do Merchan, a gente tem evoluído também em, ao saber que o cliente interagiu com uma funcionalidade como essa, que a PortoBank está implementando, a gente consegue avisar o lado do Merchan mais rápido. E quando é uma fraude de verdade, a gente consegue, muitas vezes, bloquear o envio de pedido e evita o prejuízo da cadeia, porque a gente avisa o Merchan de forma muito rápida sobre esse processo. Então, a gente vê com muito bons olhos, acho que a gente tem uma jornada de construção e de conscientização da colaboração no ecossistema. E, de novo, é muito bom ver marcas como a Porto estarmos conosco, porque eu acredito muito em uma espiral positiva. A partir do momento que a gente tem mais marcas, mais emissores trabalhando, a gente vai ter mais Merchan e o sistema como um todo vai ganhar. Então, estou muito feliz com esse um ano. Legal. Que bom ouvir que as coisas estão indo bem e, como a gente imaginou lá atrás, e com certeza aqui com a PortoBank também, a gente deve evoluir bastante aí, de uma maneira bastante positiva. Então, é muito bacana. Você tocou num ponto super importante, que é a colaboração. Eu acho que hoje, quando a gente fala de fraude ou mesmo de experiência do cliente, é muito importante a gente ver a colaboração das empresas, a colaboração em dados e isso faz com que ambos os lados desse balanço entre ter uma boa experiência, mas ter segurança também, a gente consiga prover o melhor balanço para cada momento e para cada transação. Então, isso é muito bacana. Falando de inovação, Edu, vou continuar com você aqui. A gente, muito se fala de digitalização. Acho que todo mundo já está em algum espectro dessa jornada, provavelmente boa parte já com a digitalização, diria em traspas, feita, ou de alguma forma feita, mas a gente tem grandes desafios do lado da operação, e que vocês conhecem muito bem com os clientes de vocês, e quanto esses desafios são relevantes também e podem fazer diferença. Como que vocês na ClearSale têm atuado em trazer essas novidades também para melhorar a operação dos seus clientes? Bom, Anel, acho que a ClearSale, nos últimos anos, a gente passou por uma grande transformação a partir da tecnologia, tecnologia e dados, habilitando a gente desenvolver muitas coisas, e cada vez mais a gente busca olhar a jornada como um todo e todas as novidades tecnológicas que cá estão. Então, hoje a gente tem soluções para evitar fraude, desde monitoramento de marca, evitar que um phishing seja feito e que prejudique a marca, que dados sejam expostos a partir disso, até soluções que evitam uma contestação, ou se a contestação for aberta, como que a gente faz para que o processo seja mais ágil, fluido, as marcações sejam mais rápidas e facilitem a jornada. Então, através de tecnologia e dados, a gente tem criado componentes tecnológicos para que a gente possa ajudar os emissores e bancos a serem cada vez mais o banco principal dos seus clientes. Acho que o jogo agora passa a ser muito mais sobre experiência e principalidade, como você ganha mais o wallet share, como você entra mais no coração do cliente. E a gente tem tido inúmeras soluções, desde um score de fraude para o emissor, para evitar uma transação, evitar que ele negue uma transação, até soluções, como eu disse, que monitoram uma marca. Então, a capacidade de criar componentes e cooperar com o ecossistema tem crescido muito e a gente tem feito muita coisa nessa direção. Bacana, muito legal. Voltando aqui para o Loução, a PortoBank é bastante reconhecida no mercado pela sua veia inovadora. Vocês foram pioneiros em muitas coisas aí, em pagamentos, vocês podem até comentar um pouco para a gente aí. Essa é mais uma frente de pioneirismo aqui de vocês. Como que vocês fazem no dia a dia para avaliar as diversas oportunidades de inovação e selecionar quais trazer para o produto e como que esse processo se dá dentro da PortoBank? Nós temos uma... Eu acho que a gente erva isso da própria Porto, onde tem uma questão de experiência e de qualidade nos nossos produtos e, principalmente, um respeito muito grande pelo cliente. E, então, o processo todo se inicia qual é a dor que nós estamos resolvendo e o que essa dor gera no nosso cliente, que a gente pode evitar aquela ponteza. Então, com isso, como você citou, nós fomos o primeiro cartão aqui na América Latina a fazer uma transação NFC. Porque, naquela época, nós tínhamos uma MVLow, o número do cartão era gravado dentro do chip do telefone. Então, a gente tem muito orgulho de ter conseguido fazer isso. Fomos, talvez, o primeiro cartão a disponibilizar um app onde o próprio adicional podia fazer a gestão de onde ele fez a transação, pedir aumento de limite para o titular, enfim. Então, sempre numa ótica de o que a gente pode facilitar para o cliente. E, nessa iniciativa, agora, a gente viu uma tremenda oportunidade, como o Edu falou, de contestações evitadas. Lá, no nosso caso, um cliente ligando na central com as poucas informações que nós tínhamos, a gente conseguia evitar ali 20%, também por aí, 25% das transações. E, agora, com isso, dentro da própria experiência do ECN, com as informações abertas, o cliente vai gerenciar isso muito mais simples. Ele vai poder se recordar. E, não recordando, ele vai poder, sim, dar início a um processo de contestação, onde a gente, se tiver um processo, a gente consegue até evitar uma entrega de um produto, mas, principalmente, a gente evita troca de cartão, a gente evita aquilo que possa trazer uma fricção na utilização do cartão depois. E, voltando para o aspecto que eu acho que é o mais importante aqui, de todos nós, é a indústria. Quer dizer, a gente vai deixando a indústria cada vez mais sólida e ser a melhor opção para que o cliente possa utilizar para fazer os seus pagamentos e ele saber que, se der alguma coisa errada, tem lá o seu banco e, enfim, para resolver isso. E nós, do PortoBank, a gente procura fazer com que o cliente não tenha esse problema e, se tiver, em resolver da maneira mais rápida. Interessante. Legal que você tocou nos pontos aqui de inovação que, hoje, a gente toma como dado na indústria. Fazer uma transação NFC. Quem está na indústria sabe o que precisou para isso acontecer. Você fala, hoje, tão simples quanto o cartão, o que não é do principal, poder fazer a gestão. Hoje, a gente olha e fala, isso aqui é relativamente simples e normal, mas não era atrás. E trazia muitas complicações. Há 10 anos atrás, não era. E a mesma coisa aqui. Hoje, você fala, é tão simples quanto você entra no app, do ponto de vista do cliente. Você entra no app, você clica na transação, você abre ali um detalhamento maior da transação. No limite, você dá mais um clique e você já vê até o recibo digital daquela transação. Super natural, super simples, super fácil. Mas a gente sabe que é simples para a experiência do cliente, mas para fazer essa inovação acontecer. Requer muito tempo, requer a criação de um ecossistema que não é simples. Então, são pequenas, grandes vitórias que a gente traz e que faz cada vez mais a nossa indústria mais forte. É muito legal ouvir esse histórico e lembrar de tudo que a gente passou para chegar onde a gente chegou hoje. E tem um caminho ainda muito bacana para seguir na frente, nessa frente de experiências. Voltando aqui para o Edu, a gente falou bastante aqui do consumidor, de como essa submissão aqui beneficia o consumidor. A gente vai tocar um pouco também do lado do varejista, do merchant, mas explora um pouco mais nessa visão de ecossistema. Que benefícios a gente traz para o merchant, para o varejista e como esse ecossistema montado, a tecnologia da Mastercard com os emissores também tem uma experiência muito melhor. Traz mais benefícios para o lado vendedor. Acho que um dos patrimônios e um dos cuidados que o lado varejista sempre tem, primeiro todo varejista é preocupado com a sua eficiência, com o seu custo. E a gente está falando aqui no limite que com essa solução a gente pode evitar custo. Então, a gente já entra aqui num core do varejo de como a gente ajuda eles a reduzir custo e eliminar custo e isso já é visto com bons olhos. Do outro lado, eu acho que o varejista tem como muito caro para ele a reputação da sua marca, ao mesmo tempo. Então, quando a gente explora as opções e a potência dessa solução para o lado do varejo, eu queria frisar que o primeiro ponto é evitar perdas, seja por a contestação indevida que não foi aberta, então você está diretamente ligando essa questão de custo operacional, seja a perda porque não se abriu, seja a perda que deixou de ser entregue uma mercadoria por causa de um aviso rápido para o lado do varejista, ou seja a perda com a própria reputação da marca quando isso acontece, quando aquele processo de chargeback é aberto e tudo aquilo aconteceu dentro daquele merchan, de alguma maneira fere o outro pilar que eu falei, que é da reputação. Outro lado que eu acho muito interessante é o mundo hoje e o consumidor hoje que é acesso à informação. Então, quando dentro do seu aplicativo bancário você é capaz de ver a marca do varejista e detalhes daquela transação, o consumidor se sente muito mais acolhido e com muito mais transparência dos processos e, portanto, reforça positivamente a marca percebendo-se que aquele varejista está disposto a abrir aquilo e, portanto, isso é muito, muito positivo para esse lado. E tem também um caminho que eu acho muito relevante, que é muitas vezes a gente pode evitar que aquela simetria de informação seja denosa para o varejo, porque quando às vezes o cliente liga para uma central e a central vê nomes que não se identificam com aquilo, gera uma simetria de informação que não colabora positivamente na percepção de marca do varejo. Então, eu acho que todos esses pontos são elencados quando a gente vai conversar com o varejista. Todos eles veem isso com muito bons olhos e, mais uma vez, todos ansiosos para que a gente tenha cada vez mais emissores e mais o ecossistema poderoso e, com certeza, os emissores cada vez mais ansiosos para ter mais merchants dentro do ecossistema. E aí todo mundo ganha. Eu acho que a base da construção da Client Sale foi a colaboração, efeitos de rede, neutralidade. Portanto, a gente tem reputação para puxar esse movimento, eu sei que vocês. Bacana. A gente também procura criar esse ciclo virtuoso aí no ecossistema. É isso que a gente está fazendo aqui. E todos os lados ajudam os outros a incluir. E esse ciclo faz com que cada vez a gente tem uma indústria mais forte e um comércio mais forte, inclusive. Então, isso é muito bacana. Bom, queria voltar aqui para um tema que é uma grande preocupação dos clientes. Mastercard faz pesquisa de tempos em tempos e uma das grandes preocupações é com relação à proteção de dados. Então, quando a gente começa a falar de transparência de informações, em divulgar informações de compras, sempre vem uma preocupação com proteção de dados. Na nossa última pesquisa, 94% dos respondentes disseram que tem uma preocupação com proteção de dados. Então, eu queria passar aqui para o Volsão, perguntar, além, obviamente, desse carinho que a gente tem como tratar o chargeback, a experiência do cliente, como que a PortoBank trata o tema da proteção de dados e ajuda os seus consumidores a terem os seus hábitos protegidos? Eu acho que a tecnologia abre algumas preocupações nesse sentido, mas ela também é talvez o maior aliado para que a gente possa fazer isso. Hoje, uma fatura de cartão de crédito enviada de uma maneira talvez mais simples gera o risco, por exemplo, que às vezes o consumidor não deseja. Então, nós do PortoBank, nós evitamos ao máximo trafegar informações que não sejam em canais onde o cliente consiga se validar, validá-lo e essa informação fica totalmente sobre responsabilidade do cliente, se ele deseja ou não compartilhar com alguém. Uma iniciativa que nós tomamos nesse sentido há alguns anos atrás foi, por exemplo, que a visualização de uma senha, de um cartão gerado, só é feita dentro do nosso app. Justamente porque você tem lá todos os processos de biometria, os processos de segurança, evitando assim que você fique trafegando esse tipo de informação em mensagerias ou antigamente até em cartas. Então, todas as oportunidades que a gente tem, onde a gente leva o nosso cliente para um ambiente seguro, a gente prefere fazer. Então, por isso que eu acredito que iniciativas como essa, onde a gente consegue levar mais transparência das transações, deixa, como o Eduardo destacou bem, deixa o cliente muito confortável, porque ele vai abrir, foi aqui nessa loja realmente que eu comprei, o valor foi esse que eu passei, a gente sabe as dores que existem em transações onde são digitados valores errados, usar maior e o cliente passa por aquele problema todo de conversação. Então, para nós, obviamente, a marca, porto, ela, origem de seguro, é difícil que segurança, seja ela qual for, não seja uma das nossas maiores responsabilidades e, obviamente, uma maior entrega também que a gente faz em produto financeiro, isso ainda fica mais exponenciado. Legal, muito obrigado. Sem dúvida nenhuma, é um tema super importante, tratado com o maior cuidado aí por todos os players do ecossistema como também tem. Queria fazer agora uma conexão com o tema mais amplo aqui do evento, a inteligência artificial. A gente tem visto cada vez mais uso da inteligência artificial em diversos casos. E a questão da fraude com inteligência artificial versus inteligência artificial, o fraudador também começa a utilizar. A gente precisa estar armado, no mínimo, com as mesmas armas para evitar essa fraude. E a gente tem diversas soluções na Mastercard, já de modelagem, para identificação. Acho que é um tema que, sem dúvida, já faz parte do presente e vai fazer mais parte ainda do nosso futuro. E aí, eu queria uma pergunta aqui para os dois, para a gente começar com o Edu aqui. Como que vocês têm usado a inteligência artificial para combater as fraudes no começo? Bom, no finalzinho do painel, você puxar o assunto de inteligência artificial é cruel. Precisa de mais umas três horas. Eu vou perguntar se eu só tenho seis horas para ficar com a gente aqui. Mas é um assunto, obviamente, muito interessante. A gente pode abordar ele de diversos prismas e efeitos. Mas eu tenho algumas opiniões pessoais sobre o tema. Primeira questão é, eu queria só dizer, a ClearSale foi, eu sou estatístico de formação. Então, a gente é uma empresa que é de dados, acredita nisso. A gente tem, desde 20 anos atrás, o primeiro algoritmo que tenta prevenir fraude, prever fraude. Então, lidar com isso e trabalhar isso com um propósito muito claro é a nossa essência. Somos uma empresa de ciência de dados no limite. A gente tem hoje, em mais de 98% das transações que passam pela ClearSale, a gente consegue aprovar somente usando dados e inteligência. Então, faz parte do DNA. E quando eu olho para o assunto inteligência artificial e todo o prisma que se dá hoje para esse tema, eu vejo quatro aspectos bastante relevantes para a gente discutir. Primeiro, não é somente sobre o algoritmo ou sobre a técnica. É muito sobre o dado que você possui e o preparação e o fim que você quer utilizar. E aí vem qual é a pergunta certa a se fazer. E como a empresa está conectada com essa pergunta, passa a ser bastante relevante. Segundo tema que eu vejo é a gente... A inteligência artificial não dá para a gente evitar, ela veio para ficar. Eu não vejo, acho que ela tem um impacto parecido, talvez, com o da internet há muitos anos atrás. Acho que quem está brigando contra isso vai perder tempo. Acho que a gente tem que entender que isso vai fazer parte de nós como seres humanos, do mundo como executivos e donos e gestores de empresa. Então, a gente tem que encarar esse desafio e trabalhar na direção de ir. E aí eu vejo três frentes muito perpáveis hoje em dia. Primeira frente é a produtividade, seja produtividade para desenvolvimento de produto, seja produtividade em qualquer elemento da sua empresa. Segundo tema que eu acho absolutamente relevante tem a ver com a experiência. Então, como você usa muitos algoritmos para deixar a experiência mais fluida, a gente foi presenteado com essa tecnologia Gen&I, que é uma delícia, né? Você conversar ao invés de ter que ficar escrevendo ou fazendo coisas de outra forma. Então, a experiência da humanidade vai se transformar. E o terceiro elemento, e aí sim, falando de fraude, eu acho que cabe a nós, que estamos liderando a indústria, encontrar caminhos sempre de como a gente cria componentes tecnológicos a partir da inteligência artificial, para brigar contra a inteligência artificial, mas nunca e jamais acreditando que vai existir uma bala de prata. Porque se a gente falar que uma bala de prata tecnológica vai resolver o problema, com absoluta certeza, os fraudadores, que não são mais aqueles fraudadores romantizados que a gente tinha atrás, que roubou o dado do seu cartão, eles são padrinhas, profissionais, vinculados às piores máfias que existem, esses fraudadores vão estar à frente, vão estar tentando desenvolver tecnologias com AI. Então, por exemplo, o Gartner publicou recentemente que daqui a três anos o Gartner não acredita que a teometria será um trator que vai fazer sentido para o combate à fraude, porque deepfake, deepweb e outras coisas estarão à frente. Então, é muito importante você se proteger com camadas. Isso é fundamental. Eu tive a sorte de estar em um evento de CEOs em Seattle recentemente, e eu gravei, era muita coisa demo, num desses big techs que estão protagonizando o ecossistema, com muitos CEOs liderando a indústria, e eu, se você tem uma ideia, gravei um áudio de 30 segundos, eles me filmaram por 30 segundos fazendo gestos, uma hora depois, tinha uma palestra minha de uma hora, sendo feita em 12 idiomas, uma palestra que eu nunca fiz. Produtividade, sei. É espetacular, mas é assustador. Seria espetacular ser CEO com esse tipo de coisa, né, Luizão? Mas é assustador, em alguma medida. Mas é engraçado, você trouxe esse tema, e a gente acaba ouvindo casos também de como essa tecnologia evoluiu, e você falou, os prodadores hoje são profissionais, não existe mais aquele amadorismo. E houve um caso, a gente vai até ficar relativamente famoso, de um CEO que teve a sua identidade replicada em deepfake, no qual foi feito um vídeo dele pedindo para uma pessoa do time dele viabilizar uma transação e fazer uma aprovação que ele não tinha feito na verdade. A pessoa viu no vídeo, né, do CEO da empresa, pedindo para fazer e acabou fazendo. Então, é esse nível que a gente chega. E para combater esse nível, você trouxe um ponto super importante, né? Tem muito aprendizado a ser feito, mas do lado dos fraudadores, eles colaboram entre si, né? Eles criam. Então, é super importante, quando a gente fala da visão do ecossistema, da visão da colaboração que a gente trouxe no início, que a indústria, as indústrias, de maneira geral, também façam essa colaboração. E a gente tem visto cada vez mais, especificamente no tema de fraude, e essa colaboração com o December, porque ela se faz cada vez mais necessária. E, desculpa, eu só me lembrei de um trecho. Uma das pessoas que estão liderando e protagonizando essa nova era de AI no mundo, ela falou uma frase no palco, muito interessante, que eu queria reproduzir aqui. Ela disse assim, Hoje, a AI é como se do dia para a noite a gente pudesse ter à nossa disposição 100 estagiários. Mas são estagiários. Cometem os erros de um estagiário. Logo, logo, serão especialistas. É verdade. Muito boa. E você, Leção, do lado da PortoBank, como vocês têm aí utilizado a inteligência artificial? Acho que, obviamente, é preciso no fundo de fraude, de experiência dependente, mas em outros casos aí que vocês estão nisso. Eu acho que, sei, não tem nada a acrescentar um pouco do que o Bono estava falando. A gente, obviamente, entende que tem um primeiro caminho que passa por produtividade, utilização de processo e, de novo, talvez a gente ter mais qualidade nas transações, inclusive com o cliente. Você conseguiu um fato inédito aqui. Você reuniu dois estatísticos no mesmo painel. Isso sem saber. Sem saber. E pior, tem gente nos ouvindo. É inacreditável. Se a gente voltar para a época da faculdade e vai falar, pô, isso é estranho. Mas, então, eu acho que essa questão de rigor com os dados e a gente conseguir transformar imagem em dado, voz em dado, obviamente que os fraudadores ficou muito mais fácil fazer os casos aqui que o Edu comentou. Mas tem um lado muito positivo também que eu acho que a gente, como indústria, ir combatendo a fraude de maneira única. Porque a fraude une o ecossistema. Então, a gente trabalha em cooperações para desenvolver soluções que combatem a ilusão. Então, eu acredito que a IA vai ajudar nesse sentido também. Dentro da Porto e dentro do Porto Bem, que a gente tem várias frentes e uma delas, sim, é como a gente aumenta a segurança dos nossos processos e, em especial, como que a gente se protege de situações essas que foram mencionadas aqui que a IA acaba favorecendo também. Legal. Muito bacana. Obrigado. Acho que a gente tem ainda mais alguns minutinhos. A gente, de repente, abre e vai dar para fazer uma pergunta. Não sei se alguém tem alguma pergunta para fazer para os nossos convidados. Então, é isso, gente. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Obrigado, Edu. Obrigado, Loução. Um prazer estar aqui com vocês de novo, trabalhando juntos em algo tão importante para a nossa música. Deixo aí espaço para vocês darem um recado final. Obrigado pelo convite. Fica aqui o nosso desafio de no próximo Filmora Bantec a gente tenha outra novidade aqui em conjunto para a gente apresentar e disponibilizar para a indústria. E vou fazer aqui um pequeno merchan. Quem vai viajar nas férias e precisar com um cartão que zere o F, pede o cartão do Porto Bem que ele zere o F na viagem de vocês. Muito boa. Obrigado, Leo. É sempre um prazer, uma honra estar com o Mastercard. A gente é muito feliz feliz de poder iniciar o nosso processo que a ClearSale tem feito cada vez mais de ter parceiros e de impactar o ecossistema e fazer isso há um ano atrás com vocês é uma honra para a ClearSale. Então, grande e acredito demais que a colaboração e o ecossistema ficam mais fortes quando marcas como essa se juntam. E, Loção, eu queria saber se esse cartão é possível emitir hoje porque amanhã só é de férias. Vai ser hoje e amanhã você recebe. Pronto. Então, eu já tenho como viajar internacionalmente sem o F. Obrigado. Eu acho que vale parabenizar também a ClearSale de ter aberto essa possibilidade toda de a gente ter todos os meios de chance plugados na solução. Parabéns aí. Vocês são sempre um parceiro muito importante para que a fraude seja, fique no lugar dela. Todos contra ela. Exatamente. Obrigado, Maricel. Muito obrigado. 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 Obrigado.